Oi pessoal, tudo bem? Nesta videoaula iremos entender as definições e princípios básicos da trigonometria, usando o triângulo retângulo como base, não a circunferência como são outros princípios. Esse assunto para muitos parece ser difícil, e na verdade ele não é, ele é muito simples. Então fique aí e assista que a videoaula está muito boa. Este é o canal Solução Educar Prime, e eu sou o professor Sérgio. Nossa finalidade aqui é levar aulas de qualidade para a comunidade em geral, e para os candidatos ao Enem em particular. Nesta videoaula iremos explorar aspectos e formas fáceis para se aprender os princípios básicos da trigonometria, importante ramo da matemática, bastante cobrado em provas, veja bem, mas também com aplicações práticas em diversas áreas de conhecimento, tais como arquitetura, engenharia, astronomia e muitas outras, até mesmo na música. E a trigonometria está presente, ela está presente na nossa vida em mais aspectos do que a gente imagina, né? Fique até o final da videoaula, nesta viagem espetacular de conhecimento. Enfim, supere esta barreira e continue sua jornada rumo à universidade. A trigonometria é uma das mais antigas e fundamentais áreas da matemática. A palavra trigonometria tem suas raízes no grego. Trigonon significa triângulo e méton significa medida. Portanto, trigonometria é a medida dos triângulos. Esta disciplina surgiu há mais de dois mil anos, na antiga Grécia, com matemáticos como Hiparco e Ptolomeu, que usaram as relações entre os ângulos e os lados dos triângulos para estudos astronômicos e ajuda na área náutica. No entanto, foi na Índia e no mundo islâmico que a trigonometria se desenvolveu ainda mais, com contribuições significativas de estudiosos como Maria Barta e ao Kisvarsvitsmi. A trigonometria moderna, como a conhecemos, foi consolidada durante o Renascimento na Europa, impulsionando avanços em inúmeras áreas, tais como astronomia, engenharia e física. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. As somas dos outros dois ângulos sempre é de 90 graus. Os lados adjacentes a esse ângulo reto são chamados de catetos e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Considerando um dos ângulos agudos do triângulo, o cateto oposto é o lado que não está em contato com esse ângulo, enquanto o cateto adjacente é o lado que está em contato com ele, mas não é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. Relembrando que, pelo teorema de Pitágoras, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Novamente, relembrando também, o triângulo retângulo com catetos 3 e 4 e hipotenusa de 5 é um exemplo notável deste teorema. Dois triângulos retângulos importantes são os que possuem os assim chamados ângulos notáveis. Um é o triângulo retângulo isósceles, que além do ângulo reto, possui dois ângulos de 45 graus. O outro é o triângulo formado pelo triângulo equilátero, com três ângulos de 60 graus, que é dividido ao meio pela reta da altura, formando assim um triângulo retângulo com 30 e 60 graus, além, é claro, do ângulo de 90 graus. No primeiro caso, do triângulo retângulo isósceles, por definição, os dois catetos irão ser iguais, assim como os dois ângulos adjacentes à hipotenusa. Os catetos irão ser iguais ao comprimento da hipotenusa multiplicada pela raiz quadrada de 2 dividida por 2. Tente provar esta última definição. No caso do triângulo retângulo, derivado do triângulo equilátero, o lado adjacente ao ângulo de 60 graus irá ter metade do comprimento da hipotenusa, já que a altura divide ao meio um dos lados. O outro lado, adjacente ao ângulo de 30 graus, irá ter um comprimento equivalente ao comprimento da hipotenusa, multiplicada pela raiz quadrada de 3 e dividida por 2. Tente também provar esta última definição. As relações trigonométricas podem ser definidas nas relações entre os lados do triângulo retângulo, para um dos ângulos que não o ângulo de 90 graus, ângulo alfa e beta na figura. Tomemos para fins de definição o ângulo alfa. O seno do ângulo alfa é a razão entre o comprimento do cateto oposto e o comprimento da hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é a razão entre o comprimento do cateto adjacente e o comprimento da hipotenusa. Finalmente, a tangente do ângulo alfa é a razão entre o comprimento do cateto oposto e o comprimento do cateto adjacente. Interessante notar que o seno do ângulo alfa é o cosseno do ângulo beta. Da mesma forma, o cosseno de alfa é o seno de beta. Outra relação importante é que a tangente do ângulo alfa é o inverso da tangente do ângulo beta e vice-versa. Por fim, para um dado ângulo alfa ou beta, a tangente deste ângulo é dada pelo seno dividido pelo cosseno. Tente provar esta última definição por você mesmo. Uma forma simples de memorizar as definições trigonométricas é usar um método mnemônico. Método mnemônico é aquele em que é usado um recurso com palavras e cujo objetivo principal é fixar conceitos complexos por meio do uso de palavras mais simples. Assim, podemos usar as palavras seco, coa e topa. Seco seria para seno, como sendo a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Coa seria para cosseno, como sendo a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Finalmente, topa seria a tangente como sendo a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Seco, coa, topa. Memorize essas palavras. Desta forma, fica mais fácil o aprendizado dos conceitos trigonométricos. Podemos agora aplicar os conceitos aprendidos aos triângulos retângulos com ângulos notáveis. Para fins de simplificação, a hipotenusa será sempre igual a 1. Importante colocar o triângulo retângulo com catete adjacente ao ângulo que se quer estudar, como linha de base, para uma boa visualização da demonstração. Assim, para o triângulo retângulo isósceles, o seno para 45 graus seria igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Da mesma forma, para o triângulo retângulo isósceles, o cosseno para 45 graus seria igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Ou seja, como definimos antes, o seno é igual ao cosseno. A tangente, por ser uma relação entre dois lados, os catetos iguais, será igual a 1. No caso do triângulo, um ângulo de 30, 60 e 90 graus, temos dois ângulos de interesse, com 30 e 60 graus cada um. Para o ângulo de 60 graus, o seno será a raiz quadrada de 3 dividida por 2. O cosseno do outro ângulo, de 30 graus, será o mesmo resultado. Para o ângulo de 60 graus, o cosseno será igual a 1 sobre 2, ou seja, 0,5. O seno de 30 graus será o mesmo, 1 sobre 2, ou seja, 0,5. A tangente para 60 graus será a raiz quadrada de 3. E a tangente para 30 graus será o inverso disso, ou seja, a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tente colocar esses resultados no formato de uma tabela, para um melhor aprendizado. Um exemplo muito legal é aquele em que temos um triângulo retângulo com 30 e 60 graus, e que sabemos apenas o valor de um dos catetos adjacentes a um dos ângulos, ou até mesmo apenas parte dele. Como podemos determinar os demais valores neste triângulo? Pense, e verá que basta usar as relações trigonométricas. Tente resolver o problema que aparece agora. Parece difícil? Não é. Como podemos aplicar este tipo de solução para saber a altura de um prédio? As demonstrações e solução do problema desta videoaula serão apresentadas em outros vídeos nos próximos dias. Por isso é importante que você se inscreva no canal. Desta forma você não perde nenhum vídeo. Vamos deixar a resposta do problema na descrição. Deixe nos comentários a sua resposta e se gostou do vídeo. O seu comentário é muito importante, porque só assim podemos melhorar o nosso trabalho. Espero que tenham gostado da videoaula e que o aprendizado tenha sido bom e proveitoso. Não esqueça de dar um like e se adicionar ao canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Nesta videoaula, iremos enxergar o nosso canal. Desta forma você não pode nenhum vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.